Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Eu não tinha aí programado fazer vídeo hoje, mas depois que eu fiz uma postagem ontem à noite em apoio ao Carlos Bolsonaro, muita gente pediu que eu fizesse um vídeo explicando tudo o que aconteceu essa semana envolvendo o filho do presidente e o até então ministro Gustavo Bebiano. Mas antes, já deixa seu like no vídeo, confere se está tudo ok com a sua inscrição. Se você é novo por aqui, me dá essa moral, se inscreve no canal e ativa o sininho. Então vamos lá. Tudo começou quando a imprensa descobriu o trambique de candidaturas laranjas viabilizadas pela Executiva Nacional do PSL nas eleições 2018. No domingo, a Folha de São Paulo publicou uma matéria dizendo que Dona Maria de Lourdes, uma candidata do PSL em Pernambuco, que teve um pouco mais de 200 votos, recebeu 400 mil reais para sua campanha dois dias antes das eleições. O que deixa óbvio que a candidata não passava de uma laranja do partido. Depois disso, começaram a pipocar denúncias de casos parecidos em outros estados. Independente de quem tenha organizado e chefiado aí esse esquema, o responsável legal é o presidente da legenda, na época Gustavo Bebiano, que hoje ocupa o cargo de ministro na Secretaria-Geral do governo Bolsonaro. E também Luciano Bivar, que é o atual presidente. Depois que essa bomba veio a público, a imprensa cobrou um parecer de Bebiano. Ele se esquivou e disse que já tinha conversado sobre esse caso com Bolsonaro três vezes. Mais ou menos como quem diz que está tudo certo. O presidente já sabe do ocorrido e tão logo daremos uma explicação. E foi aí que o Carlos Bolsonaro, que estava grudado com seu pai lá no hospital, foi às redes sociais e publicou que Bebiano estava mentindo. Que ele não falou com o presidente coisíssima nenhuma. E ainda divulgou um áudio do Bolsonaro que comprovava a mentira do ministro. Gustavo, tá complicado eu conversar ainda, então não vou falar, não vou falar com ninguém, a não ser estritamente o essencial. E estou em fase final aqui de exames para possível baixa hoje, tá ok? Boa sorte aí. Depois disso, toda a imprensa achou que o Carlos Bolsonaro agiu de forma irresponsável, criando uma crise desnecessária no gabinete do seu pai. Tipo uma criança mimada que se mete nos assuntos dos adultos. Afinal, ele é vereador no Rio de Janeiro. E se estivesse ocupando seu cargo, não estaria criando esse problemão no Planalto. Até porque, aparentemente, se Bebiano mentiu ou não, não mudaria nada a situação. E ter levado isso a público apenas mostrou a completa desorganização do governo Bolsonaro. Fato que enfraqueceria a base governista e prejudicaria a aprovação das reformas. Por isso, a imprensa não deixou quieto e caiu de pau em cima do Carlos e também do seu pai, por ter permitido essa molecagem do seu filho. Inclusive, o Marco Antônio Vila, em meio aos seus e tal, e tal, e tal, chegou a fazer uma comparação absurda com o Fernando Collor, que, graças a uma entrevista do seu irmão, desencadeou em uma crise que levou a um processo de impeachment e, depois, a sua renúncia. Mas eu confesso aí que eu também fiquei meio puto com toda essa história. O que me surpreendeu e me fez começar a entender o que estava acontecendo foi que, depois do episódio, o Bolsonaro mandou que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, acionasse a Polícia Federal para investigar Bebiano e todo esse caso aí das candidaturas laranjas. Algo realmente inédito. Afinal, qual foi a última vez que um presidente mandou a PF investigar seu próprio ministro? Imagina aí o Lula pedindo para a PF investigar o Palocci. Só que, o que seria aí uma prova contumaz de honestidade e transparência do presidente da República foi tratado como uma grave falha pela extrema imprensa? Bom, a verdade é que, ao divulgar aí o polêmico áudio, Carlos Bolsonaro foi um grande estrategista. Pensa comigo. Bebiano, ao dizer que falou três vezes com Bolsonaro, estava usando o presidente como escudo. E, assim, compartilhando sua culpa com ele. Bolsonaro, internado, sem poder se pronunciar direito aí para a imprensa, para explicar a situação, aprovou que o filho deixasse o caso público através das redes sociais. Se o áudio não tivesse sido publicado pelo Bolsoquid, a versão de Bebiano teria prevalecido. E, hoje, o escândalo das candidaturas laranjas estaria colado em Jair Bolsonaro. E, aí sim, uma crise de fato seria instalada no seu gabinete para a alegria da extrema imprensa. Ao expor Bebiano, Carlos Bolsonaro tirou a bomba relógio das mãos do pai e a colocou nas mãos do seu verdadeiro dono. É óbvio que a extrema imprensa não gostou nada, pois se essa bomba explodisse nas mãos do presidente, renderia mais manchetes e poderia até colocar seu mandato em cheque. Entretanto, Carlos Bolsonaro foi rápido. Em uma única tacada, desmascarou o Bebiano, eliminou a maçã podre, desbancou a grande mídia que, mais uma vez, passou vergonha, e evitou uma tremenda crise no gabinete presidencial, que, aí sim, poderia prejudicar a aprovação das reformas. O fato é que, quando Carlos Bolsonaro apareceu no banco de trás do Rolls Royce presidencial, na cerimônia de posse, ali, o novo presidente da República estava dando um recado claro para a nação. Esse aqui me ajudou a chegar aqui e agora será meu braço direito. E, de fato, Bolsonaro só subiu a rampa do Planalto por causa do trabalho do seu filho. Foi o Carlos que criou toda a estratégia de ascensão do Bolsonaro nas redes sociais. Ele conseguiu fazer um candidato odiado pela grande mídia, com a campanha mais barata da história, se tornar presidente desse país. Só acho que ele deveria renunciar seu mandato de vereador no Rio de Janeiro, afinal, está recebendo dinheiro do contribuinte para ocupar um cargo que não está exercendo. Se ele renunciar seu cargo e se tornar oficialmente o braço direito do presidente, se tornar aí oficialmente o 02 desse governo, tem plena convicção que os seus eleitores cariocas, que também votaram no seu pai para a presidência, não iam se contrapor. E por hoje é isso aí. Me fala aqui nos comentários a sua opinião. Você concorda comigo? Acha que o Carlos é um grande estrategista que deve aí continuar atuando ao lado do seu pai? Ou você acha que ele não passa de um moleque se metendo onde não deveria? Compartilhe ao máximo esse vídeo. Se puder contribuir com o canal com qualquer valor, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição. Me segue também nas redes sociais, Facebook e Instagram, arroba Luiz com Z Camargo Vlog. Então até o próximo vídeo. Valeu!